Mãos Temei a Bambu Do mundo inteiro Com as peças do Papai do Céu A minha escola tem a amizade sal Bate no peito em ti Caraca Bambu Estende o tapete da história Do amor mais antigo Meu papilão Eu emparei uma triste glória Vem da zona oeste Essa devoção Os dedos têm coroa Teu sol ilumina O alto nascia A força da vida Por todos os cantos Se espalharia Bate a mamãe Do seu sempre um novo dia Ouro do chão Era molhada Na santar da fé Delegada Matou o nome da pobreza Foi a cura do mal O salão O salão da grandeza O braço principal Carvalho 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 O braço real A doçura do índio Antes de cabral Mãos Mano Montando um lindo Matiz Os mãos Que ergue Meu pais Na simplicidade De cheiro de mago Na monza da inchada Nosso retrato Lá vem do cilheiro Temer o mundo O mundo inteiro Vamos cantar A paz Chegou minha raiz No caldeirão Vermelho Cresceu e não se Desfaz Desfaz, alimenta esse povo, guerreiro Vamos plantar a paz Chegou minha raiz, o caldeirão verde E o seu que não se desfaz Alimenta esse povo, guerreiro Estende o tapete da história No amor mais antigo, meu pavilhão O mar, o banquete da glória Vem da zona oeste, essa devoção Os deuses vêm coronar E o sol iluminar Do alto na fia, a força da vida Por todos os cantos e se espanharia Bate a mão da irmã O sol e o novo dia, ouro do chão É na molhada, na sagrada fé Renegada, matou a fome da pobreza Foi a cura do mal Nos salões da realeza, o prato principal Puro do chão Terra molhada, na sagrada fé Renegada, matou a fome da pobreza Foi a cura do mal Nos salões da realeza, o prato principal A mente dele brilhou aniversário De rainhas e reis, maragou nos mares Resou na moda francesa, chegou no Brasil real A doceira do índio antes de cabral Mas plantaram lindo batiz As mãos que erguem meu país Na simplicidade, cheio de magro A cortada encheada, o nosso refleto Abrei o cilindro, temei a fã com o mundo inteiro Vamos plantar a paz Chegou minha raiz, o caldeira vermelho Cresceu e não se desfaz Alimenta esse povo do querido Vamos plantar a paz Chegou minha raiz, o caldeira vermelho Cresceu e não se desfaz Alimenta esse povo do querido Vamos plantar a paz Chegou minha raiz, o caldeira vermelho Cresceu e não se desfaz Alimenta esse povo do querido Alô, gê-me-não! Tá aí o que você queria! Alô, gê-me-não!